O trabalho realizado pela Petran, que é a patrulha de trânsito do 4º Batalhão da cidade de Cacoal, continua fazendo o trabalho ostensivo e no início da noite desta última segunda-feira, dia 20, fez a abordagem um condutor de motocicleta e ao verificar a questão pessoal, o mesmo menor de idade. Cabo, Josmar, aí após a constatação, o menor foi encaminhado aqui para a delegacia de polícia? Positivo, conforme determina o CTB. E só orientar, ele foi abordado porque estava com o motocicleta com as cabas turbais, boca zero. Essa patrulha de trânsito hoje, comandada pelo sargento Vanderlei, nós estávamos ali em patrulhamento próximo ao Beira Rio. Quando localizamos essa motocicleta, ao abordá-la, nos surpreendemos que a idade do condutor, ele tinha apenas 17 anos, menor de idade. Então, foi feito todo o procedimento de trânsito e o mesmo conduzido aqui para a DPC, para as providências cabíveis. Agora, quanto a documentação do veículo estava ok? Positivo, estava com licenciamento final certo, licenciamento 2021, tudo certinho. Porém, até orientar aí os condutores de motocicleta a andar com seus veículos, de forma a garantir segurança na trefecabilidade. Escapamento sem redutor de temperatura, muitos andando com placa dobrada, para às vezes imprimir a maior velocidade, e às vezes provocam acidentes, geralmente esses acidentes para os condutores de motocicleta, são de forma bem grave, bem danosa. Então, nesse final de ano, que o fluxo na via urbana está muito grande, tomar um pouco mais de cuidado na direção. Não foi o caso desta motocicleta que foi comando de abordagem pela Petran, mas, como o senhor mencionou, há muitos que estão andando, circulando com placa levantada, isso levanta suspeita, visto que há uma onda de furto e roubo na nossa cidade, e como o trabalho da polícia é fazer a segurança, uma moto, uma atitude suspeita, com certeza será abordada. Exatamente. Final de ano, estamos tendo muita incidência de roubo, principalmente roubo motocicleta, estabelecimento comercial, e a polícia, identificando o suspeito, ela vai realizar a abordagem, até para a própria segurança de cada um dos senhores. E quando essa abordagem é tentada e o condutor não desobedece, ele começa a causar risco aos outros transiuntes da via. Não que a polícia esteja sujeita a causar risco, não. Tudo o trabalho feito para o Policamentário de Rondônia é para garantir segurança a cada um dos senhores. Porém, quando for determinado, obedeça que será identificado, e após isso serão liberados para seus afazeres diários. Obrigado. 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 Obrigado.